E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, o que eu trago com vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark hoje Galera, fenomenal esse vídeo, faltam 4% pra poder desbloquear e pegar o Megalodon, galera, aí vai ser uma nova fase no canal, vai ser top demais, acredito que vai bombar os vídeos, né cara Que os vídeos tá pegando muito a poucas visualizações, tô com 50 mil inscritos e o vídeo só pega 2 mil visualizações, cara, impressionante isso Vamos lá galera, vamos dar a força, divulgar aí, fazer essa série bombar, cara, explodir no canal, vamos lá, vamos aqui, vamos fazer as doações aqui, valeu galera Vamos ver, a galera não mandou gema pro tubarão, mas vamos que vamos, entendeu, tá demorando aqui, a conexão tá meio lenta, entendeu galera, porra Tá irado, o próximo pode ter certeza que a gente vai conseguir uma série aí, cara, com o tubarão um monstro, cara, na moral Porra, tô contente, pra cara, quero agradecer muito o camarada que postou lá no comentário lá pra mim o pau de tubarões Que aquele percentual subia mais rápido, não sabia disso, entendeu Na verdade a gente não sabe tudo, né cara, a gente vai aprendendo aí no dia a dia aí com a galera, entendeu Essa é a parada, um ajudando o outro, depois eu dou mais, valeu, valeu, porque tô com muitos amigos Vamos mudar o mapa aqui, ó, o árabe não, o árabe vou desbloquear o árabe, entendeu, o mapa árabe ali Pra pegar tudo, baú, essas paradas todas, comprar aquele mapazinho ali, ó Vamos ver aqui, ó, não, esse daqui, ó Quando eu tiver com o megalodão, vou estrear o megalodão no oceano árabe, mano Vai ser top demais, vai ser fodástico Então vamos aqui no oceano ártico aqui, vamos cair pra dentro dessa gameplay aí Quem sabe a gente consegue mais 2% aí Vamos lá, né, é difícil, mas dá, né galera Pô galera, quem não conhece o canal aí, compartilha esse vídeo com o amigo de vocês, valeu galera Se inscreve no canal, deixa aquele like pra fortalecer Pra não perder mais nenhuma novidade aí no canal, né cara, que esse jogo aqui é massa E eu também tenho outros jogos, né galera, Pokémon Go, Clash of Clans E o carro forte no meu canal, que é o Clash Royale, galera Vamos ver aqui o mapa aqui, ó Tem uma letra R aqui, a letra U, letra H Tem os baúzinhos pra lá, vamos ler, tem 2 lá 3, pá Ih, aquele baú ali, provavelmente eu não vou conseguir pegar, galera Mas vamos nas letras Vamos focar nas letras, vamos deixar o bichinho gigante Monstro Vamos lá Depois a gente foca no baú, cara Vamos nas letras que a gente vai conseguir Deixar ele gigante, aí consegue um bônus maneiro Me perdoem essas outras letras, cara Ah, tem o U aqui embaixo, ó Vamos no U ali, vamos voltar aqui Show Isso aí, vamos ver se entrei no lugar certo Deixar o U ali, ó, pegamos, show Dinheirinho ali, vamos subir Opa, aqui é sem saída, né galera Só parada aí, galera Vamos fortalecer a série, cara Porra, esse jogo é muito top, muito real Olha isso, cara É impressionante Chega a porra tudo aqui, galera Vamos ver se a gente consegue bater nosso recorde aí com Tubarão e elefante Ih, opa Ih, opa, subimos de nível Show Com certeza vai dar uma melhorada lá Moleque Vamos ver agora se tem mais letra pra cá Não tem, não Então vamos buscar aquele baú que tá próximo ali Vamos lá, vamos buscar o baú ali, ó Depois a gente vai nas letras A gente tá bem na fita Entendeu? O problema aqui, cara, desse jogo, galera É que quanto mais tempo você vai ficando Vai ficando no jogo Mais difícil vai ficando, né, cara A vida vai O belé, ó, rapidinho Ih, essa parada aí Mas vamos que vamos Quero pegar logo esse baúzinho aqui, ó Show Pô, já tô morrendo de fome, cara Que que é isso? O jogo começou agora Vou pegar esse mano aqui Tem hora que o jogo trava, ó Caraca, mano Não dá pra competir aqui não, mano Aqui é muito difícil É o setor mais difícil do jogo É esse aqui, galera Esse pedaço aqui Ih, tem um mano pra caraca aqui Vamos libertar esses otários aqui, ó Pra gente Pra gente Ficar bonito Show Deu um levante aí Agora a gente tem que pegar e voltar Vamos por cima Vamos por cima, galera Show Olha isso Top Ih, mega Mega não Febre de ouro, né Vamos lá Porra, pega esses carinha aí Porra, olha onde eu fui pegar Febre de ouro Sacanagem, né Mas tá maneiro Tá bonito A intenção é boa, né Vamos ver Ih, o cara tá mandando Largando o aço aí no tubarão, cara Vamos lá Vamos descer aqui Galera, se vocês tiverem gema aí, cara Compre os mapas Que vai ajudar bastante E vocês não vão desanimar do jogo, entendeu Porque vocês vão conseguir pegar O rebaú diário aí Aí vai ficar massa Vai ficar top E vai ser essa parada aqui Que eu falei Entendeu Vou passar o conturbo ali Pra pegar aqueles carinhos ali Olha isso Eu já vou pegar o ouro ali, ó Com certeza Vamos dar um pausazinho aqui Vamos ver, ó Faltam três letras Vamos ver onde tá a letra Uma, duas E a terceira tá lá em cima, né, galera Vamos ter que subir ali Vamos pegar esse Vamos fazer uma Febre de ouro aqui Cara, não consegui comer a baleia, cara Bora comer ela Show Isso aí Galera, deixa o like aí Fortalece aí, galera Dá essa moral aí Opa Show Agora vamos lá pegar geral ali, ó Isso aí Vamos que vai Porra, deixa eu pegar sua gaiola aqui, ó Precisamos de tudo Isso aí, vamos lá Pega esse Porra, show Arrebenta esse otário Eu acho que o baú tá ali, ó Vamos lá Show Isso aí Não, tá do outro lado lá Ih, o cara veio e jogou uma lanchinha aqui Não deu Não deu, não deu Não deu pra dar o turbo dele aqui É muito fraquinho, galera Tem um baúzinho ali que a gente não vai conseguir pegar Entendeu? Porque Só que o tubarão branco mesmo Tem que dar um salto gigantesco, cara E esse tubarão elefante aqui Ele é fraquinho pra isso Então não vai dar, né Mas vocês vão pegando amanhã aí Quem não conhece o jogo legal, entendeu? Vai vendo as dicas aí Os baú de área Vocês não podem deixar passar, galera Porque ouro é muito importante Poxa, o tubarão branco aqui querendo me sacanear, porra Vamos arrebentar ele Isso aí, meu garoto Show Ih, já começou a aparecer esses bombão, ó Se cair ali, já era, malandro É morte certa Geminha, show Mas é sempre bom, galera Vamos ver onde tá agora a outra letra Tem uma ali Ih, rapaz Pra poder pegar ali Naquele cantinho ali Tá, Maíra Vamos lá Anda, porra Vamos ver se a gente consegue sair da letra Conseguimos, galera Porra, pegar Tinha que deixar essa letra de lado Vamos vir aqui Que aqui acho que tem aí A letra aqui Agora a gente volta lá E vamos ficar na meiuca Entendeu? Show Agora a gente pega ela ali, ó Pega, porra Vamos mudar a vida aí, galera Olha isso Show Agora vai ficar E junto com o febre de ouro Vai ficar monstro Vai ficar sinistro Malandro Olha o tamanho do bicho Cara Muito foda Muito gigante Porra, destrói tudo, malandro Tinha que estar naquela rebomba lá, cara Cadê a rebomba? Moleque Ele trava Às vezes ele trava nos lugares, cara Porra, caímos num lugar Onde não tem porra nenhuma, galera Puta merda Mas vamos de bomba Vamos pegar aí aqui a rebomba Show Show Pegamos aqui, ó Pegamos o tubarão Ih, agora Diminuiu, tá Ficou pequeno Mas vamos destruir geral aqui, mano Tá bom Um baúzinho aqui, ó Achamos aqui sem querer Nem sabia que tava aqui Pô, quinhentos e pouco de vida só, galera Aí, conseguimos um objetivo aqui Vamos ver qual o objetivo nós conseguimos Olha isso, galera Comer 55 pássaros Show Um baúzinho agora Tá faltando quantos de baúes? Tá faltando dois baúes, galera Olha isso, ó Aquele lá em cima e aquele ali Vamos voltar pra pegar aquele ali Show Vamos lá Isso aí Desce Opa Fui errado Fui errado Fui errado Fui errado Bichinho tá cheio de fome Entendeu, galera Essa parada aí, galera Divulga aí o vídeo, galera Dá moral aí pro tubarão Vamos fazer essa série aí Porque é a cara do canal, né, cara Esse jogo aqui É top demais Entendeu Os gráficos são fenomenais, cara Tem que tirar o chapéu Tem que tirar o chapéu Porque É top Vamos pegar esse tubarão branco aqui Que a gente tá precisando de sangue, né Show Vamos pegar esse dinheirinho aqui Entendeu Mas é essa parada que eu tava falando Entendeu Vamos fazer essa série bombar, porra Pra sempre tá trazendo Eu queria trazer mais vídeos, cara Mas Dá poucas views, né, galera Aí não tem como trazer muitos assim Direto Entendeu Aí eu fico trazendo aí No máximo dois por semana Porra Quem sabe vocês ajudem o tubarão aí Essa série bomba Explosir aqui, galera Vamos de novo Voltamos aqui Então, galera É o que eu tava falando, cara Vai que essa série aí bombar, cara Eu vou trazer Vídeo todo dia De tubarão Entendeu Mas tem que fazer ela bombar, galera Entendeu Esse é o bizu da parada Tem que deixar ela sinistra aí Pra poder Ficar maneiro Entendeu Vamos brincar aqui Vamos Vou explodir ali Porra Do peixe que jogou Eu pra cima do Da bomba, né, galera Olha isso, ó Explode ela ali, ó Ih, moleque Não foi não Viu Rodeou Rodeou Galera Eu tô muito tempo Nessa porra Que porra Tá ficando difícil Aqui a parada Vamos pegar essa letrinha Aqui, show Vamos começar a pegar Essa porra toda aqui, galera Vamos Já pegamos o objetivo ali Deixa eu cortar E ó, volta Ih, malandro Tubarão branco Colou ali Pronto Destrói ele Tritura Opa Show Tava fazendo Tinha que vir Uma mega febre, né, galera Ia ser massa Olha isso Pronto Vamos destruir aqui Pegar a porra toda Pô, tava jogando Sem gravar Porra Já rebentei Dois Megalodon, cara Os bichinhos Tão insano, malandro É muita diferença De tamanho, cara Muita mesmo Vamos pegar esse humano Que tá querendo Ferrar a gente Tô morto de fome Ih, malandro Coração batendo ali Já era É ruim, cara Vamos pegar essas porra aqui Não vamos morrer, não Não vamos morrer mesmo Ih, rapaz Aquela ali não Aquela ali é terrível Tô sem comida aqui Galera, vou morrer Cadê? Pega aqui, ó Show Já era, galera Morri Vamos que vamos Olha isso, galera Vamos ver, hein Vamos ver se vai subir aí 97% 98% 99% Caramba Moleque Pode ter certeza Que no próximo Eu vou tá com Megalodon Galera Ai, faltando 1% Aquele 1% Vagabundo Olha isso, cara Fenomenal Vou até tirar um print aqui, galera Olha lá Fodástico, malandro Fodástico Galera Galera, muito massa Vamos voltar aqui Isso aí, ó Vamos passar aqui Vamos ver, galera Ficou faltando um baúzinho ali Show Mas, galera É essa parada aí Vamos voltar lá Vamos voltar lá Vou terminar o vídeo Com o Megalodon Aqui na nossa frente, galera Vou terminar o vídeo assim Vamos esperar E brotou o monstro Vamos apertar em foto aqui Cara, olha isso, cara O bicho é cavernoso O próximo vídeo, galera Eu vou conquistar ele Vou sair com o tubarão Elefante E vou brotar O Megalodon Cara, porra Vai ser épico Vai ser massa E eu quero ver, galera Explodir nessa série Valeu Galera, o que eu tenho pra vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui